O que é ele? O menino era de semelhante. Não dava minúcia de pessoa a outra nenhuma. Comparável com um suave ser. Assim se fosse um cheiro bom. Mas sem cheiro nenhum sensível. E se via que ele tava apreciando o ar do tempo, calado. E sabia, tudo nele era a confiança em si. Bora dar um passeio de canoa? E eu queria que ele gostasse de mim. Gostou da minha faquinha? Meu parque me deu. Tá escrito o quê? O sertão é dentro da gente. Carece de ter coragem. Você é valente sempre? Eu sou diferente de todo mundo. E desde que ela apareceu, eu não podia mais por meu próprio querer me separar da companhia dele. Mas por lei nenhuma podia. Então seguimos juntos. Eu vou te dizer que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. mais forte do que o poder do lugar. Sertão, o que é isso? O amor? De Adorim. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, não é? De Adorim? Ai, ai, ai. Se é o que é, eu estou perdido. Tia Adorim. Ai, Tia Adorim. Meu amor. Dele eu procurei me afastar. De que modo? De que jeito eu podia amar outro homem? Meu de natureza igual. Macho em suas roupas, suas armas. Ele tinha culpa? Eu tinha culpa? Ou o senhor bendito governa o sertão? Ou o sertão maldito vos governa? e o diabo? Existe ou não existe? bezerro desgarrado. Bezerro desgarrado. maldade. C废ında. Mamã tinham todo o caminho. Não, não, não. Ahahahahaha! Ahahahahaha! Não! Tio Adorri! Nós vencemos, Tio Adorri! O que a gente sente quando se tem medo? Você nunca teve medo? Eu costumo não. O meu pai disse que não se deve de ter. E o meu pai foi o homem mais valente do mundo. Você não tem medo nenhum, não?